Olá! Hoje vamos fazer um vídeo de uma bebida deliciosa, vitamina de maracujá. É uma delícia e muito fácil de fazer. Acompanhe a receita. Você vai precisar de uma xícara de leite, uma polpa de maracujá pequeno ou médio, duas colheres de leite em pó e duas colheres de açúcar. Você vai simplesmente juntar todos os ingredientes em um liquidificador e bater por aproximadamente uns 5 minutinhos. Agora vamos peneirar para retirar as sementes. Eu coloquei umas folhinhas de hortelã apenas para dar uma decorada. É opcional. Caso você goste de uma vitamina mais doce, é só aumentar a quantidade do açúcar. Rende bastante! Façam em suas casas e me digam o que acharam. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus